Qual é a dica de hoje, Lili? É pra surtar, meninas, isso mesmo. Olha o que eu preparei pra vocês. Olha que coisa que eu vim dividir com vocês mais linda do mundo, gente. Tô apaixonada por esse lacinho. É que lacinho é esse, Lili? Bom, no vídeo anterior eu mostrei essa dica aqui pra vocês que eu aprendi, tá? No canal de uma gringa. E resolvi tá compartilhando. Fiquei apaixonada. Aí resolvi adaptar ele no Amor Investido. E deu super certo. E é a dica que eu tô trazendo hoje. Não é um laço grande, tá? Ele ficou no tamanho de 10,5 cm. Super ideal, né? É um tamanho médio. E ficou a coisa mais linda do mundo, gente. Então, ó, eu fiz nessa tonalidade. E fiz nessa daqui. Olha isso, gente. Essa fita aqui, ó, ela brilha no escuro. Junto com essa fazinha. Tem noção? Tem noção do que vai ficar? E, ó, vou deixar o link desse modelinho aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então, vamos lá aprender? Bora! Passo a passo, gente. É o material necessário pra fazer esse laço. Bom, aqui eu vou tá trabalhando com a fita número 9, tá? E as medidas serão essa daqui. 4 vezes 31 cm pro Amor Invertido. 2 vezes 24,5 cm. E 2 vezes 9,5 cm. Para o laço do meio. A base que eu escolhi, essa daqui, ela foi feita no gabarito de 10 cm, tá? Que é esse gabarito aqui, gente. Eu já deixei ela pronta pra poder tá adiantando. E vou deixar o link dessa base na descrição do vídeo, tá? Os lacinhos das laterais, eu fiz no gabarito de 6 cm, tá? Com a fita número 5. Também deixei prontinho pra poder adiantar. E agora, nós vamos fazer o restante no vídeo, tá? Aqui, ó, eu escolhi essa cor, essa fita temática, pra poder tá trabalhando. São dois pedaços de 9,5 cm. E dois pedaços dessa cor aqui, de 24,5 cm. Pra fazer esse lacinho aqui. Um eu já deixei prontinho, tá? E pra fazer o amore invertido, eu tô usando duas fitas. E, ó, 32 cm, tá? Bico de pato, 6,5 cm. Já encapadinho. E já coloquei o aplique preparado. Atrás eu colei um pedacinho de feltro com a cola garra, tá? E depois nós vamos fazer a adaptação. Então, vamos lá. Vamos começar pelo lacinho de cima. Ó, você vai pegar a fita de 24,5 cm. E nós vamos silar, tá? A pontinha. Então, você vai fazer isso aqui. Aqui, nós vamos dobrar o meio. E vamos colocar um alfinete, tá? Pra poder tá marcando. Eu vou pegar as duas pontas. E vou marcar também com o alfinete. 4 cm. Desse lado. E desse lado. Ali. Agora, eu com direito aqui o alfinete. E vou endireitar aqui também o alfinete, tá? Ali. Ficando dessa forma aqui. Agora, o que que eu vou fazer, tá? Tá vendo o alfinete? Aqui tá pra parte de baixo. Eu vou trazer pra cima, tá? Fazer aqui, ó. Meio telhadinho. Com o alfinete bem rente a fita. Feito isso, eu vou virar pra cá. Olha lá. E vou jogar essa parte aqui pra trás. Aí, eu tiro o alfinete e faço isso aqui, ó. Pra apoiar. Aqui, a fita tem que ficar bem retinha, tá? O mesmo agora eu vou fazer com o alfinete pra baixo. Eu vou fazer aqui, ó. A pirâmidezinha pra cima. Vou girar pra frente. Olha lá. E vou jogar a fita pra trás. Que tá trazendo a ponta aqui. Então, eu vou pegar o alfinete e apoiar aqui. Prontinho. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar esse pedaço de fita. Que é o de nove centímetros e meio. Vou fazer essa marcação. Vou centralizar aqui, ó. O alfinete. Vou jogar essa ponta pra trás. E vou trazer aqui. Tá? Agora, eu coloco o alfinete aqui pra poder me dar apoio. Porque nós vamos para o alinhavo. E pra facilitar a visão, eu vou estar marcando aqui os pontos nos locais que eu vou dar. São oito pontos, gente. E eu respeito essa distância, tá? Porque é exatamente pra ele ficar na posição armado assim, ó. Então, ó. Vou mostrar bem pra vocês. Tá vendo? Então, vamos lá. Começa por cima. Um. Dois. Olha lá. Três. Quatro. Essa caneta que eu usei é aquela caneta mágica. Que apaga com a pintura. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tem que pegar essas pontinhas aqui, tá? Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pra acertar os pontos. Deixa eu dar uma selada. Vou puxar. Segurar. E vou voltar. Como eu tô trabalhando com a linha de pipa, tá? A delisão. Eu não costumo dar nó, não, tá? Porque automaticamente ela já prende. Ali, ó. Agora eu vou armá-la. Eu abro, tá? Aqui. E prontinho. Vou pegar a outra ponta pra gente unir com a cola quente, tá? Então, ó. Vamos fazer isso aqui. E deixar voltar, gente. A consistência. Então, vamos lá fazer agora. Enquanto tá aqui secando, tá? Vamos fazer o amore invertido, ó. Eu uni as duas fitas, selei as pontas. Não precisa selar junto. E fiz essa marcação aqui, ó. Tá? Com o alfinete. Agora eu vou pegar esse lado aqui. Eu vou fazer essa marcação aqui, ó. Pra eu conseguir achar o meio. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer até na marcação, tá? Vou colocar um alfinete pra me dar apoio, pra segurar a fita. Agora eu vou trazer esse alfinete aqui. Vou puxar, tá? Pra cima. Eu vou trazer aqui, gente, ó. Vou dar aquela arrumada pra ficar bem certinho. E agora nós vamos ao alinhavo, tá? Dois pontos aqui. Esse ponto ali é responsável por essa curva. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou puxar. E vou voltar. Prontinho. Aqui, ó. Ok. Cortadinha. E vamos colar, tá? Um laço no outro. Com cola quente. Vamos lá, ó. Agora eu pego aqui, ó. Olha como o alinhavo ficou certinho, gente. E vou deixar ele voltar com a assistência. E já podemos ir à montagem do laço, tá? Eu vou pegar a base. Vou passar cola quente, tá? Vou colocar o amor invertido. Bem centralizando. Agora eu vou adaptar os lacinhos das laterais, ó. Das laterais aqui, ó. Sempre passo cola quente nessa parte. Vou centralizar eles aqui. Um do lado. E o outro do outro. Vamos lá. Ó. Ok. Agora nós vamos colar o lacinho do leio, tá? Vamos lá. Então, eu venho aqui. Vou dar essa ajeitada. E vou encaixar, gente. Isso mesmo, ó. Ele já entra. Encaixando. Direitinho. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda, gente. Agora eu vou virar pra poder fazer o acabamento, né? Com a fita número dois. Então, ó. Cola quente. Agora eu vou colocar o bico de pato. Ok. Vou abrir aqui pra poder vir passando com a cola quente na lateral, ó. Prontinho. Agora eu vou fazer aqui. Vou girar. Vou dar a primeira volta aqui, ó. Agora, vou passar por dentro do bico de pato, tá? Pra poder tá passando a segunda volta, tá? Então, ó. Ok. Sempre arrumando o laço, né? Então, aqui eu vou cortar. Vou dar uma selada. Passar cola quente. Passar cola quente aqui na fita número dois. Vou abrir o bico de pato, ó lá. Pra fazer o acabamento. Aí, agora, aqui, gente. Primeiro, eu vou colar aqui, ó. A borrachinha. Tá? Prontinho. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui no bico de pato. Vamos lá? Ó. Cola quente. E fita número dois. Deixa eu tirar esse fiapo aqui, ó. Ok. E agora, nós vamos dar aquela ajeitada. Que nem precisa de muita coisa. Vou cortar aqui as pontas, tá? Então, ó. Eu faço essa voltinha assim. E... Olha lá. Prontinho. Agora, você lá. Ali, ó. Ficando desse jeitinho. E vou adaptar agora, gente. Tá? O aplique. Então, eu vou colocar uma gotinha de cola garra aqui, tá? E vou colocar cola quente também, ó. Pra poder ficar bem firme. E agora, eu vou colocar o aplique bem no meio, centralizando. E olha que lindo, gente. Que ele ficou maravilhoso. Não precisa nem de mais detalhe. Só da etiquetinha mesmo que nós vamos colocar aqui, ó. E finalizamos, tá? O laço. Tá lá. Lindo, lindo, lindo. Tá aqui, ó. Essa super dica pra você. Espero que você tenha gostado. Que você produza bastante. E que te inspire muito. Mas que acima de tudo, gente. Que você sonha. E que você acredite no teu sonho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Fiquem com Deus.